Já chega disso, vou acabar de uma vez. Por todas, e até agora o Portugal não. Devolver o meu ouro. O que você quer, Brasil? Eu quero o meu ouro, caramba. Calma, Brasil. Mas o ouro não está comigo, não, Brasil? Então quem está com o meu ouro? Está com a Alemanha. Alemanha. E aí, Brasil? E aí, Brasil, nada. Eu quero o meu ouro. O seu ouro não está comigo, Brasil, ainda. Está com Portugal, ele fala mentira aqui. Amanhã vai devolver o seu ouro, mas ele é mentiroso, Portugal. Verdade, Alemanha. Sim. Então pode pegar seu território de volta. Vamos dominar Portugal. Vamos. Portugal fala qual é a capital da Rússia. Moscou. Finalmente recuperei meu ouro. E obrigado, Alemanha. Tchau, Alemanha. Tchau, Brasil. Fim. Tchau. Obrigado.